Música Música Essas iniciais significam muito para mim, para você e para todos os nossos. O colégio que significa muito amor, carinho e dedicação. São 30 anos comemorados de muita felicidade e expressão. E viva a sua e o nordestino! Viva! 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 Quem quiser que dá pra falar o controle. Vai no melhor, Maurício. Viva! 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 Obrigada. 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 Obrigada.